Três remédios que podem acabar com o seu coração sem você perceber e provavelmente você faz uso deles. Já manda esse vídeo para todos que você conhece e que usam esses remédios. Você poderá estar salvando uma vida. Primeiro remédio, naltrim. Esse remédio pode contrair os vasos sanguíneos aumentando a pressão e o risco de infarto. Segundo remédio, o neosoro. Assim como o naridrim, ele pode levar a um bloqueio das artérias do coração e também aqui no cérebro. Levando um risco tanto de infarto, que é ataque cardíaco, como derrame cerebral. Terceiro remédio, ibuprofeno, os anti-inflamatórios. Um estudo publicado no Jornal Europeu de Cardiologia apontou que o uso descontrolado desses remédios, dos anti-inflamatórios, aumenta em 31% o risco de parada cardíaca, por formagem de coágulos, trombo, nas paredes das artérias. Eu sou o Dr. Rogério Silva, eu sou médico e aqui ajudo você a cuidar do peso e do coração. Comenta aqui embaixo se você já usa algum desses remédios. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom?